A partir de agora, Especial Lupa 1 é mais. Música em entrevista com grandes nomes da MPB. Apresentação, Roseli Costa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Roseli Costa e é um prazer pra mim trazer aqui pra vocês do Especial Lupa 1 mais uma figura incrível aí da nossa música brasileira. Um músico que passeia entre duas carreiras ou duas paixões, a música e a medicina. Meu convidado de hoje é o Emax, dono de uma voz linda, letras incríveis, já fez vários clipes com a produção do Rick Bonadio e é isso aí. Bem-vindo. Oi Emax, um prazer receber você aqui na Lupa 1, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, estava faltando um FM com uma Lupa 1, programação excelente e o Emax está tocando aí, né? Olha menino, primeiro me conta aí de onde veio esse nome artístico Emax. Emax, na verdade, é uma homenagem a meu pai falecido, né? E de Evaldo e Max, que é uma corruptela do meu sobrenome que seria Macedo, né? Então Emax é uma homenagem a meu pai, que era o meu maior fã. Nossa, que lindo isso de você fazer essa homenagem ao seu pai. Me conta aí, essa inspiração para a música que você faz, ela vem de onde? Desde quando que você compõe? Eu comecei a compor com nove anos. Já nessa época eu compunho assim as melodias, anotava num caderninho, tinha até uns amigos de infância que sabiam cantar minhas músicas. Então desde os nove anos que eu tenho essa relação com a música é uma coisa muito instintiva, né? A música é quando eu quero falar comigo mesmo, eu faço uma música. E eu tinha esse caderninho até os 15 anos de idade, uma das coisas que eu mais me arrependo no mundo. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu achei que minhas músicas eram muito infantis e eu queimei esse caderno. Tinha dezenas de músicas lá desde que eu tinha nove anos de idade. Então é um dos arrependimentos que eu tenho. E, Max, você é formado em medicina, olha que virada na carreira. Você estava trabalhando num hospital quando você montou a banda? Você montou a banda primeiro, depois foi para a carreira solo? Você foi para a gravadora? Você já estava em hospital? Como é que é essa transição, essa coisa tão intensa na sua vida aí profissional? Bem, isso demorou bastante, né? Eu tinha uma timidez muito grande de... Só se fosse um amigo muito íntimo, eu mostrava minhas músicas. Depois eu, lá pelos 14, 15 anos, eu aprendia a tocar violão. Aí também acompanha mais no meu quarto, uma coisa mais íntima mesmo. E sempre deixava a música para depois, não, depois eu vou mostrar para as pessoas, vou tocar em público. Eu sou médico, né? Fiz medicina e quando eu passei na residência médica para cirurgia, eu decidi que já... Não, tinha que ser naquele momento. E aí eu formei uma banda, participei de um festival que tinha Chapadão, não sei se ainda tem. Um festival de composições e eu e a minha turma, nós colocamos seis músicas na final do Chapadão nesse ano. E daí virou a banda, que é a banda Veia Sônica na época, né? Foi uma experiência bem legal. A gente tocou em alguns festivais, a gente viajou para Brasília, viajou para São Paulo, tocou no antigo Piauí Pop, no palco nacional. Então foi uma coisa, uma experiência muito, muito boa. Vou tocar duas músicas suas aqui, Max. Baby e depois eu vou tocar Estranheza. Mas antes eu queria saber um pouquinho sobre essa música. E fala sobre elas aí, principalmente Estranheza. Por que esse nome, hein? Primeiro fala da Baby. A primeira é Baby, Fazer o Impossível, que é uma música da Veia Sônica. Eu reescrevi essa música com dois compositores que eu gosto muito, que é o Koala, do Hei Tin. Um cara fantástico, né? Que compôs os maiores sucessos da CPM 22, né? Um Minuto para o Fim do Mundo, é um segundo para o Fim do Mundo, né? É um minuto, agora não. Ele compôs os maiores sucessos da CPM 22, o Jeff, que é também um compositor jovem, que está em ascensão. Compõe muito, já compôs para Ana Vitória. Gravou com uma coisa que eu tenho muita vontade, o Dado Villa-Lobos, o Legião Urbana. Então, cara, a gente refez essa música Baby. Uma música que tocou muito aqui. E foi uma experiência muito boa. E a regravação dessa música foi praticamente obrigatória. Porque eu gosto muito dessa música. Eu tenho um apreço por ela. Ela foi reagravada, inclusive, por a Dandinha, né? A artista daqui de Teresina, que gravou essa música. A outra música, que também vai tocar aqui no bloco, Estranheza. Que tem uma história muito interessante. Foi uma música que eu compus quando eu fui contratado pelo Rico Bonadio, no Midas, né? Depois a gente conta essa história com mais detalhes. E ele, quando eu fui conversar com ele, né? No dia da assinatura do contrato. Ele viu o meu jeito agitado, que eu sempre falo assim, muito agitado. Eu falo muito e misturo os assuntos. Aí ele perguntou assim, rapaz, você usa drogas? Aí eu falei, não, cara, não uso nada não. Eu sou assim mesmo. E você bebe? Aí eu digo, não, eu bebo raramente. Aí ele, rapaz, você é o Raul Seixas que não bebe. Aí eu fiz essa música chamada Estranheza. Que o refrão dela fala, toda maluquice tem sua beleza. Se a loucura é real, eu sou realeza. Então eu fiz essa música na madrugada, vindo de volta de São Paulo pra Teresina. E de manhã, sete horas da manhã, eu mandei a música pra ele. Aí ele teve a certeza que eu sou doido. Especial Lupa 1 é Max. Baby Não duvide de nada que eu digo Não acredito em tudo que faço Sou capaz de fazer o impossível Só pra te ver feliz Mas não queira meu coração Pra você Porque se eu faço, eu desfaço Porque se eu busco, eu fujo Antes que eu mude, eu me afasto De você Porque se eu faço, eu desfaço Porque se eu busco, eu fujo Antes que eu mude, eu me afasto De você Baby, não justifico nada que eu digo Entrego em tudo que faço Sou capaz de bancar um palhaço Só pra te ver sorrir Mas não sirvo de diversão Pra ninguém Porque se eu faço eu desfaço Porque se eu busco eu fujo Antes que eu mude eu me afasto De você Porque se eu faço eu desfaço Porque se eu busco eu fujo Antes que eu mude eu me afasto De você Às vezes eu bem viajo Coloco teu mundo De cabeça pra baixo Te viro do avesso Eu te enlouqueço Só pra te fazer ver Como eu Como eu Faço o que falo Digo o que sinto Se eu gosto eu me entrego Pra você Porque eu faço o que falo Porque eu digo o que sinto Diz que eu mude Diz que eu mude eu me afasto De você Eu me afasto de você Ou eu vou te enlouquecer Só pra te fazer ver Como eu Você está ouvindo Especial Lupa 1 É Max Eu guardei comigo No meu pensamento Coisas que o momento fez calar Sou acelerado E o mundo é lento Falta paciência pra falar O tempo mostrou Que a vida é curta E tenho tanta história pra contar Mas se eu causar certa estranheza É com sutileza que eu vou mostrar Que toda maluquice tem sua beleza Se a loucura é real Sou realeza Eu nunca fui escravo da riqueza Eu sei Na vida ser feliz é o que me faz alteza Eu vim aqui Pra falar de amor E de coisas simples Que estão sem valor Mas se mesmo assim Você achar que eu sou Só um maluco Eu vou dizer que sou Toda maluquice tem sua beleza Se a loucura é real Sou realeza Eu nunca fui escravo da riqueza Eu nunca fui escravo da riqueza Eu sei Na vida ser feliz é o que me faz alteza É solitário sempre ver diferente O que ninguém pode enxergar Toda maluquice tem sua beleza As cores que eu coloco no mundo Só eu sei como abraçar Toda maluquice tem sua beleza Se precisar de mim Se precisar de mim pode chamar alteza Toda maluquice tem sua beleza Se a loucura é real Sou realeza Eu nunca fui escravo da riqueza Eu sei Na vida ser feliz é o que me faz alteza Todo maluquice tem sua beleza Música e entrevista com os maiores nomes da MPB Especial Lupa 1 e Max Você é médico pós-graduado Várias especializações É gestor de hospital aqui no Piauí Tem uma startup digital Que trabalha com software Pra melhorar alguma coisa do sistema de saúde Que legal isso Dá pra ver que você tem muita paixão E que tem muita paixão aí Mas sei lá O sucesso vai crescendo De repente Será que um dia Vai ter Vamos colocar você na parede aí Pra você escolher Música ou medicina Dá pra escolher? Ou dá pra levar as duas de boa? A medicina sempre tá competindo com a música E eu sempre dou preferência Pra medicina Porque é uma coisa que A música é um É praticamente Faz parte de mim Eu converso comigo mesmo através da música E a medicina não É uma coisa que exige muito dedicação Então eu fiz três residências Eu fiz mestrado Doutorado Fiz três pós-graduações Fiz MBA A minha história da medicina É uma história de muita luta E muito estudo Bom, durante a sua carreira Você gravou aí Com outros nomes da nossa música Como é que foi levar essas parcerias aí na música? Alguém influenciou muito na sua carreira musical? Com quem que você gravou? É o Koala Do Rei Tim O Jeff E um cara que eu acho É o cara que mais me deu força pra crescer Que é o Rodrigo Castanho Um ganhador já de cinco Grammys latinos Pegou na minha mão E nessa época O Bidas ele é muito exigente Por exemplo Pra gravar as minhas primeiras quatro músicas Eu compus vinte músicas E geralmente você tem que compor Num volume muito grande Pra eles irem selecionando E o Rodrigo Castanho Foi fundamental No meu crescimento como artista Porque ele realmente Pegou na minha mão A gente falava praticamente todo dia Ele é um cara muito exigente na melodia Muito exigente na letra Cada palavra tem que encaixar Então essas três pessoas São as pessoas que compuseram comigo E o Rodrigo Castanho É esse responsável Por meu crescimento artístico Daqui a pouco eu vou tocar mais música tua Eu vou tocar Atravessado E depois eu vou tocar pra todo o absurdo E eu queria que você contasse um pouco Sobre essas músicas Primeiro Atravessado Me fala Atravessado Que é uma música Que eu fiz Por causa de uma frase de Nietzsche Que me marcou muito Eu sempre fiquei com aquela frase Reverberando na minha cabeça Que é Torne-se o que você é Que era uma coisa que a gente Deveria procurar Porque nem sempre a gente A gente consegue Se tornar o que a gente é Muitas vezes a gente fica Querendo agradar as outras pessoas A gente fica Querendo mostrar Uma coisa pra os outros Que a gente não é Por exemplo Quando eu era só médico E eu decidi Não, eu vou Vou ser artista Vou lá pra São Paulo Teve muita gente Próxima a mim Que chegou Poxa, mas será que Isso não vai pegar mal? Você é médico? Como é que você vai ser cantor? Você vai se apresentar em público? Você vai aparecer na televisão? Você é um médico Bem conceituado já aqui na sua cidade? Será que isso não Não vai confundir as pessoas? E as pessoas Têm muita preocupação De você ter uma fachada De você ter De você ter uma certa aparência E eu acho que Se tornar o que você é É um dos maiores desafios Que cada pessoa tem E nem todo mundo consegue Às vezes morre frustrado Sendo o que as outras pessoas querem A outra música É pra todo absurdo Que é uma música que fala De amor Fala como uma paixão Pode mexer com a sua cabeça E você encontrar um porto Numa pessoa que você ama Especial Lupa 1 É Max Enquanto houver razão pra ser Mesmo que o mundo Tende me mostrar Pra onde eu devo olhar Pra não me distrair Não arriscar, não insistir Me perder de mim Eu sigo atravessado Feito samba sem compasso Dançando do meu jeito Mesmo de olhos fechados Eu sei Aonde eu devo ir Eu vou Me tornar Quem sou Eu vou Buscar o meu melhor E pra não me perder Do que me faz feliz Meu norte é meu nariz Tudo é uma questão de crer Mesmo que o mundo insista em negar Que eu devo seguir Pra onde eu quero ir Pra esperar ou desistir Pra não me ferir Eu sigo atravessado Feito samba sem compasso Dançando do meu jeito Mesmo de olhos fechados Eu sei Aonde eu devo ir Aonde eu devo ir Eu vou Me tornar Quem sou Eu vou Buscar o meu melhor E pra não me perder E pra não me perder Do que me faz feliz Meu norte é meu nariz Entre aos monstros Pra gerar o medo Só mostra os escombros Do que não deu tão certo Do que não deu tão certo Eu Eu Vou Vou Me tornar Quem sou Eu Vou Buscar o meu melhor E pra não me perder Do que me faz feliz Meu norte é meu nariz Meu norte é meu nariz Meu norte é meu nariz Especial Lupa 1 É Max Só você pode parar o mundo É minha cura pra todo absurdo Só você é quem me faz acreditar Que a felicidade é onde você está Se me perca eu te procuro Eu quero te ver É tão simples o que sinto Mas porque não pode ver Eu Preciso de você Eu Não sei o que dizer Pra que finalmente entenda Que eu não quero te perder Pode ser que o mundo pare Quase tudo acabe Eu Preciso muito pouco além de você Pode ser que o mundo pare Quase tudo acabe Eu Preciso muito pouco além de você Minha cabeça fica fora do lugar Se você não está comigo Não entendo como podemos complicar Se é tão simples Se é tão simples meu desejo Eu Preciso de você Eu Eu Não sei o que dizer Pra que finalmente entenda Que eu Que eu não quero te perder Que eu não quero te perder Eu Quero ouvir Eu Preciso muito pouco além de você Mesmo que o mundo pare E tem o hospital Nossa É uma loucura essa agenda sua hein A música Como eu já falei né Ela sempre Concorre com Com a minha rotina Bem exigente né Porque Eu sou médico Eu sou empresário Eu sou gestor de hospital Então assim A minha vida Sou pai né Sou esposo Então a minha vida é muito concorrida E a música Eu faço muito mais pra mim mesmo Pra me tornar o que eu sou Então muitas vezes eu não tenho tempo Pra exercer A vida artística como eu queria Então eu sempre tenho que Ter um equilíbrio né Acho que na vida tudo é equilíbrio Gostaria muito de fazer mais shows Mas faço muito poucos Próximo ano Que eu vou ter um trabalho novo Eu vou Procurar fazer mais shows Eu ensaio Semanalmente Duas vezes por semana Apesar de não fazer shows Com uma banda Com uns músicos Muito legais daqui de Terezina O Roberto na bateria O Youssef no violão O Valdir no baixo O Davi na guitarra E o Maurício no teclado Então a gente ensaia Mesmo tocando pra gente né Uma coisa que Quando a música não faz parte Da minha vida né Nos momentos que eu estou Trabalhando muito Intensamente em outras coisas Eu fico triste se não tiver a música Então eu tenho que tocar meu violão Eu tenho que ensaiar com a minha banda Mesmo que ninguém esteja assistindo Mas é uma coisa que realmente Me faz muita falta E eu preciso É um combustível Pra mim E a gente vai tocar agora Aqui no Especial Lupa 1 Mais duas músicas Uma delas que eu adoro Que é Gentileza A outra é Décima Fotografia Em Especial Lupa 1 É Max Quando querem pressa espere Quando querem que esconda revele Quando pedem um mal se negue Que não reflita o que não te reflete O mundo é tão bom quanto a gente quer ver E tudo é mais bonito Quando a beleza vem do olhar A tanta força na gentileza Só ela abre com toda leveza As portas do coração Pra que se veja com mais clareza Só ela abre com toda leveza As portas do coração As vezes é só um dia ruim Não é sempre que se sabe aonde ir Também é preciso Também é preciso se perder um pouco Até mesmo errar e tentar de novo O mundo é tão bom quanto a gente quer ser E tudo é mais bonito Quando a beleza vem do olhar A tanta força na gentileza Só ela abre com toda leveza As portas do coração Pra que se veja com mais clareza Só ela abre com toda leveza As portas do coração Espere um pouco Seja mais leve Seja mais leve Nunca reflita O que não te reflete O mundo é o que a gente é A tanta força na gentileza Só ela abre com toda leveza As portas do coração 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 Este é o especial Lupa 1 É mais Eu não acredito em amor A primeira vista Só me apaixonei Na décima fotografia Dei meu coração E tudo mais faria Só pra poder fazer Parte da sua vida Toda hora Toda hora quero ver O que você postou Não consigo me conter Daria tudo pra saber O que você pensou Da DM que eu te mandei Parece até que te conheço Há muito tempo Então é só dizer um sim Que eu dou meu jeito Eu não acredito em amor A primeira vista Só me apaixonei Na décima fotografia Dei meu coração E tudo mais faria Só pra poder fazer Parte da sua vida O amor O amor tem dessas coisas Que com a razão Não se consegue entender Me sentia tão em paz Com a solidão Só que não Parece até que te conheço Há muito tempo Então é só dizer um sim Que eu dou meu jeito Eu não acredito em amor Para a primeira vista Só me apaixonei Na décima fotografia Dei meu coração E tudo mais faria Só pra poder fazer Parte da sua vida Parece ilusão A ilusão Não pode ser real O que eu sinto Por você Não é nada normal Eu não acredito em amor A primeira vista Só me apaixonei Só me apaixonei Na décima fotografia Música em entrevista Música em entrevista Especial Lupa 1 É Max Falando em gentileza Por que essa música É Max? O que ela significa pra você? Gentileza Que é uma coisa Que está faltando muito no mundo Hoje a gente vive Num apontar de dedos muito grande É A gente tem Muito Às vezes até ódio mesmo Nas redes sociais As pessoas hoje São muito críticas São muito reativas E essa música Fala realmente Exatamente você evitar Essa reatividade Quando as pessoas Te atacam por exemplo Com mau humor Você não tem que devolver com mau humor Você tem que procurar manter sua serenidade E as vezes quando você devolve com gentileza Você desarma aquela pessoa Então a gentileza Ela é necessária em todos os níveis Né? No nível da compaixão No nível da educação E no nível da civilidade, né? A gentileza por exemplo O perdão é uma gentileza Então hoje a gente precisa de gentileza Como algo fundamental na nossa sociedade Gentileza pra mim é o máximo E faz parte da vibe né Que move o planeta nesse momento Gentileza gera gentileza, né? Bom, você compõe as suas músicas Essa inspiração vem de repente? Primeiro vem a letra Depois vem a melodia Vem tudo junto Como é que é isso daí? Em relação à criação Pode ser muita coisa Por exemplo Às vezes eu vejo uma frase Aquilo fica reverberando na minha cabeça E vai crescendo E parece que assim Que se torna uma urgência De eu pegar o violão E fazer a música Às vezes eu faço as duas ao mesmo tempo Eu faço letra E melodia ao mesmo tempo Às vezes eu faço uma melodiazinha Poxa, isso aqui tá legal Faço uma letra Às vezes eu faço a letra E fica lá guardada Meses até anos Aí um dia eu Poxa, esse assunto aqui é legal Eu vou lá e faço Então E às vezes é um sentimento Por exemplo Se eu tô muito alegre Vai nascer uma música daquilo ali Se eu tô muito triste Vai nascer uma música daquilo ali Se eu tô apaixonado Vai nascer uma música daquilo ali E às vezes eu não tô sentindo absolutamente nada É uma frase É uma palavra Achei uma palavra interessante Vou fazer uma música disso aí Conta pra gente, Marcos O que você tá achando aí Do nosso panorama da música brasileira Os novos artistas Os novos estilos E acha que tá Que a pegada tá boa? É... Tem algumas pessoas É... Saldosistas, né? Que costumam falar Poxa, a música de antigamente Que era boa Eu acho que... Que não A música sempre vai ser boa Sempre pessoas vão tá produzindo Sempre pessoas boas vão tá produzindo Às vezes a gente tem essa... Essa noção, né? Ou esse discurso Porque muitas vezes a gente se apega, por exemplo A um estilo musical É... A gente ouve só o mainstream Ou seja, só aquilo que tá tocando nas rádios Determinadas rádios, né? Diferente, por exemplo A Lupa FM É um tipo de programação que me agrada Mas talvez pra outra pessoa Prefira um sertanejo Outra pessoa Gosta de um pagode Outra pessoa gosta de um samba Outra pessoa gosta de um heavy metal Eu acho que existe música boa Em todos os segmentos da música Eu ouço tudo Se você pegar A minha... A minha playlist Ela tem simplesmente tudo Ela vai do sertanejo Ao heavy metal Depende Então, eu acho sim Que as músicas O cenário musical tá muito bom Aqui em Teresina mesmo A gente tem gente muito boa Né? As vezes Realmente a dificuldade É do espaço Como por exemplo A Lupa U A Lupa U está me dando Né? Esse espaço Ele é muito importante Pra qualquer artista Então, se a gente Tocar na rádio A gente vai tocar O coração das pessoas Então, eu tô muito otimista sim Com o cenário musical Hoje A internet A digitalização Ela tornou acessível Né? Essa música Pra o cara que grava No home studio dele Ele vai lá Publica a música dele Obviamente É... Tem uma dificuldade Que hoje a gente tem Um volume de música muito grande Então, se você Der a sorte De fazer parte De uma playlist De alguma coisa Mas... As músicas estão aí Se você quer ouvir Música boa Pesquisa Que você vai achar Muita música boa Este é o especial Lupa 1 É Marx É Marx Música boa Música Música Quer falar sobre o silêncio? Cala Confessar o sentimento? Faça Não se conhece a fundo de repente Quem diz que sabe tudo mente Ou está vivendo pouco pra saber O mestre falou O mestre falou Ama se o que quer é cantar o amor O mestre falou Sonha para entender o sonhador Vai moleque vai saber o que há por aí para conhecer Sua inspiração Música Prepara moleque vai doer O mundo é uma máquina de moer O seu coração Música Pra fazer nascer canção Música 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 Pra fazer nascer canção Música 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 A vida é uma arte A arte imita vida Seja um rascunho Uma obra-prima Música 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 Vai moleque vai saber o que há por aí para conhecer sua inspiração E para, moleque, vai doer O mundo é uma máquina de morrer O seu coração Pra fazer nascer canção Pra fazer nascer canção Pra fazer nascer canção Você está ouvindo, Especial Lupa 1 é Max. E Max, queria agradecer muito a sua participação aqui do Especial Lupa 1. Olha, eu espero que você volte mais vezes Pra contar pra gente aí os novos projetos Que a sua vida é super intensa Vale vários Especiais Lupa 1 Te desejo muito mais sucesso na carreira musical Que cada canção sua te traga uma vibe bem legal Bem positiva e novas inspirações E que você continue sendo também um excelente médico E fazendo as pessoas felizes. Eu que agradeço essa oportunidade fantástica É muito bom as pessoas conhecerem um pouco mais do artista Pra algumas pessoas vai ser novidade Esse artista Emax E pra quem já me conhece É bom conhecer um pouco mais do que eu penso E isso é importante A gente trocar essa ideia aqui Agradeço muito a oportunidade É um prazer participar dessa programação Até porque eu vou me ouvir Que eu ouço muito a Lupa FM Então é muito legal As duas músicas na sequência agora É O Amor É Doido Que é uma música que exatamente O título já tá explicando O amor é doido mesmo O amor faz a gente fazer coisas Que fogem o padrão da nossa normalidade Faz a gente pensar na pessoa o tempo todo Faz a gente ver o mundo com uma cor diferente Então o amor é doido Essa música eu fiz com o Koala e com o Jeff E é uma música E com o Rodrigo Castanho É uma música que deu bastante trabalho Foi a minha música que eu demorei mais tempo pra fazer Porque o Rodrigo Castanho Como eu falei É um cara altamente exigente Eu fiz talvez umas 10 versões de letra pra essa música Essa música tinha uma ideia inicial Só o refrão que ficou A gente modificou os versos A ponte várias vezes Então é uma música que eu me orgulho muito Porque foi uma música trabalhada a 8 mãos Duas Pontas de um Nó É uma música que eu fiz com Androla Que é um artista novo também Que eu gosto muito É um cara que compõe todos os gêneros musicais E ele tem um jeito singular de compor E eu tive o prazer de chamá-lo pra compor comigo E ele aceitou de pronto E a gente fez essa música junto Que é uma música que fala de paixão Uma paixão mais carnal Uma paixão mais física O fogo mesmo Então é uma música também que eu gostei muito de ter composto E mais uma vez Obrigadão Pela oportunidade E galera Vamos pedir Emax aí na Lupa FM Então vamos lá curtir O Amor é Doido E logo depois Duas Pontas de um Nó Pra fechar aqui O Especial Lupa 1 Você está ouvindo Especial Lupa 1 É Max Eu que pensei Que era dono de mim Deixei de ser O dia em que eu te vi Contava você Pra me fazer Completo Já nem sei O que eu sinto Em todo lugar Imagino o teu sorriso Se é pra enlouquecer Pensando em te ver Assim Tudo bem Se eu me perder Vale a pena por você Ninguém precisa entender Tudo bem Se eu me perder Eu já me entreguei O amor é doido Eu sei Te procurei Em toda estação No rádio tocou A nossa canção A nossa canção Se o sol apagar O frio esquentar O risco e sorriso Tudo bem Se eu me perder Vale a pena por você Ninguém precisa entender Tudo bem Tudo bem Se eu me perder Eu já me entreguei O amor é doido Eu sei Quando eu me encontrar Vou poder dizer O meu destino é te querer Tudo bem Se eu me perder Vale a pena por você Ninguém precisa entender Tudo bem Se eu me perder Eu já me entreguei O amor é doido Eu sei Especial Lupa 1 é Max É Max A noite é fria O juízo é pouco O silêncio grita Se o muiro rouco Se a lua é cheia Se o bicho surdo Você me chama O desejo é fogo Se a gente se esquenta Tem que ser a noite inteira Se a gente se queima Está imprensa a brincadeira É tarde de um só Duas pontas de nó Na despedida Na despedida Eu fico O louco O louco Não me desato Não me desato Mas no seu corpo Se me dá tudo Eu acho pouco Você me chama Para esquecer Não me desato É tarde de um só Não me desato 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 Eu Roseli Costa Agradeço demais A presença desse artista incrível E aguardem Os próximos especiais Porque esse mês É um mês super incrível De aniversário Da Lupa 1 FM Então sempre vai ter um especial Lupa 1 Para você curtir Tá bom? Obrigada pela sintonia Um super beijo para todo mundo E até a próxima Você ouviu Você ouviu Especial Lupa 1 É Max Música em entrevista Com grandes nomes da MPB Apresentação Roseli Costa